Os homossexuais britânicos venceram uma batalha no Reino Unido, mas não a guerra. A Câmara dos Comuns aprovou, em primeira leitura, a legislação proposta pelo governo que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 400 deputados votaram o favor, 175 foram contra uma legislação semelhante, já aprovada noutros países europeus. O primeiro-ministro David Cameron qualificou a aprovação de um importante passo em frente que fortalece a sociedade.